bem galera tudo bem com vocês augusto júnior na área para mais um vídeo aquele state of the key 2 nosso segundo episódio nós estamos aqui fazendo a preparação para iniciar o jogo a gente está conversando ao vivo e com vocês estão tudo bem aberto um chat aberto aqui já está jogando beleza vamos escolher a nossa a nossa aqui nosso enclave que é o cabelo do mambojudo desculpa pela chadeira aí é o piozinho aqui do meu controle que está meio meu fone de ouvido está meio complicado nós estamos tentando fazer aqui uma transmissão de pelo menos 40 minutos tá e aí para não ficar também muito tempo né acho que é um tempo legal está aqui desbravando esse jogo lembrando que eu tô jogando na na área padrão né porque tem a zona letal a zona do pesadelo do terror eu tô na zona padrão tá eu vamos dizer assim que é o normal do no dificulte é o normal do jogo beleza então vamos lá começando beleza estou caminhando aqui um ataque para a base vai ter uma atualização galera desse game aqui esse mês agora possivelmente é o março né dizem que vão melhorar bastante na questão de cor dele vai fazer aqui um jogo muito bonito olha só que lindo esse aqui ó céu os pássaros é muito detalhado esse jogo cara muito legal é muito bonito mesmo é muito bonito é muito bonito eu vou pegar esse aqui ó eu vou pegar esse aqui ó esse é um volume que tem que gravar agora eu vou pegar esse aqui ó tá aqui ó Outra A base está bonita A base está bonita Vamos ter uma primeira As primeiras rodas Invadindo aqui a nossa Vou aqui Vou pegar essa aqui Vou pegar um risco Isso Vou pegar Vou pegar A 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 É tal, a zona melhor que isso Não joga não, gente, entendeu Nós estamos fazendo até uma série Tem até uma série no canal do Evandro que nós estamos fazendo Que é o seguinte, você entra sem nada Só com arma de mão E você só usa o que você achou No caminho, entendeu Beleza, galera